E aí pessoal, beleza? Legal e de boa? Pessoal, hoje a gente está aqui no engenho muito antigo, fazer uma caçada. Ali é o fundo está o Rodrigo, o Idalécio e o Ginho ali. A gente vai estar usando hoje o equipamento Equinox 800. Quem quiser estar adquirindo um detector desse, muito bom por sinal, a gente vai deixar o link aí embaixo da loja Fortuna Detectors. Se você quiser um, é só acessar o link. Olha que bacana pessoal essa parte aqui. Uma engrenagem muito antiga. Olha essa madeira aqui. Aqui tem um forno. Achei interessante essas madeiras aqui. Olha isso. Olha a espessura, a grossura dessas árvores que foram cortadas e escavadas à mão. Olha que bacana. E aqui ao lado fica a roda d'água que servia para girar todo o engenho. E aí pessoal, beleza? Esse lugar bonito, esse lugar histórico, ele faz parte do Mata Atlântica Parque Hotel, que tem como atrações também a igreja antiga. Tem, por exemplo, cachoeiras, uma trilha ecológica que você se conecta com a natureza. Tem piscinas e tem o próprio hotel onde você vai ficar com a família. O link desse hotel vai estar aqui embaixo para que você possa acessar, se você quiser reservar um quarto. A gente fica muito agradecido. No final eu vou deixar umas imagens do parque para vocês conhecerem melhor. Então pessoal, a nossa caçada vai ser próxima ao engenho. Exatamente naquela área, era onde tinha as plantações, tinha muita movimentação. E depois, vamos pesquisar também na parte de cima, naquela direção. Primeiro sinal identificado aqui. Batendo 19, 20. Vamos ver o que sai. Primeiro objeto aqui, pessoal. É o objeto de alumínio. Beleza. Pessoal, enquanto estava cavando aqui, te dei um pedacinho de alumínio. Vocês ouviram um grito aí, né? Vamos ver o que o Rodrigo encontrou. Que é a P, Rodrigo? Que é a P, Edson? Que é a P? Achei a moeda, rapaz. Que é a moeda? Olha que bacana, hein, pessoal? Enquanto eu achei um lixo aqui, ele encontrou uma moeda. Bacana, hein, Rodrigo? Parabéns, eu vou chegar próximo de você aí. Não precisa, não precisa. Pode ficar onde você está. Não precisa. Não, eu vou te ajudar aí, cara. Vou te ajudar a achar as moedas aí. Beleza? Que moeda aqui é? Agora, vou ver agora. Tá em live aqui. Tá live. Beleza, beleza. KSL, PKS. Pessoal, a nossa segunda achada aqui é uma ferradura. Olha aí, a ferradura. Mais um objeto aqui. Parece uma tampa de alguma coisa. Talvez uma tampa de um tanque, de um trator. Tem uma pedra aqui. Pesquisar a próxima aqui da pedra. Então, pessoal. Mal canceiro aqui no meio do mato. Vamos subir agora em direção à igreja. Olha aí, pessoal. Estou aqui atrás do engenho. Estava naquela direção. Poucos sinais lá. Eu vim nessa direção aqui. Vou pesquisar aqui próximo. Depois, vou naquela direção lá das árvores. Fazer uma pesquisa que fica próximo a uma igreja que está naquela direção ali. Por aí na parte de baixo que eu vou pesquisar. Enquanto isso, vamos fazer uma pequena busca aqui. Pessoal, encontramos aqui uma garrafa de vinho enterrada. Será que está cheia? Olha aí, ó. Vamos tentar tirar ela. Vamos ver. É, está cheia, mas... De areia, né? Olha isso. Soltou a ponta. Bacana. Continuar aqui, pessoal. Pessoal, fiz a busca nesse local aqui. Não encontrei nada interessante, apenas lixo. O mais interessante foi aquele filhote passarinho ali, ó. Olha que bonitinho. É o filhotinho. Tão pequenininho e tão bonitinho. Olha isso. Oi. Tudo bem? Olha que lindo, hein, pessoal? Bom. Voou. Provavelmente, o ninho fica naquela direção ali. Ó, a mãe dele está lá. Beleza, pessoal. Vamos subir agora em direção, ó. Próxima igreja. Ver se encontramos alguma coisa interessante naquela direção lá. Olha que lindo, hein. Antes de subir lá na igreja, eu vou pegar uma goiaba aqui. Aí sim, hein. E aí, pessoal, servido? Ó. Nenhum bichinho da goiaba. Limpinha. Servidos aí? Que delícia, hein. Que delícia. Olha aí, pessoal. Igreja, século XVII. Que é antiga. E, segundo informações, próximo a essa igreja, na parte de baixo, aqui, tinha uma casa antiga. Essa é a direção aqui dos eucaliptos. Aqui é a piquit. Quer rever? Achamos a moeda. Achamos a moeda. Quanto que é? 1839? 1839. Achamos a moeda. Epa! E da leste aí? E da leste tá aqui. Tá aqui e da leste também. E da leste tá aqui. Pessoal, meu segundo sinal nesse local, o primeiro sinal era um lixo. E aqui o segundo. Parece ser um sinal promissor. Nossa, pessoal. Olha aqui. Olha isso. Uhul! Tava demorando a aparecer, hein. A moedinha. Vamos ver que moeda que é. Uhul! Beleza! Opa, alguém gritou pra cá também. Achou que foi da leste, hein. Pô, tirei uma moeda. Moeda escura aqui, hein. Também tirei uma aqui. Pessoal, coincidência, hein. Mesmo tempo. Olha que bacana. Mesmo tempo nada, rapaz. Tudo mesmo. Pessoal, que bacana. É, tem um brasão aqui. É, provavelmente é uma moeda de 20 réis. Deixa eu ver aqui. É uma moeda de 20 réis. Oh, também acho que é uma de 20 réis ali aqui também, hein. Essa também é de 20 réis. Mas aliás, você acabou de encontrar uma moeda de 20 réis ali também. Tá na direção ali, pessoal. Acho que aqui é o local que promete, hein. Lá, ó. É, tinha uma casa antiga aqui nessa direção. E... Show de bola, hein, pessoal. Vamos ver, pessoal. Eu não acho uma panelinha de ouro, hein. Quem sabe, hein. Pessoal, aí encontrei a moeda naquela direção ali. Aqui agora eu saí próximo a uma estrada. Fica ali. Dá um sinal bem nessa direção. 17, 16. Vamos escavar pra ver o que sai. Ok. Tem várias raízes aqui, pessoal. Está difícil escavar, então. Mas como é areia, vou tentar tirar na mão aqui mesmo. Nossa, aqui, pessoal. Saiu. Mais uma moedinha, pessoal. Já apareceu o brasão aqui. Olha o tamanho dessa moedinha. É uma moeda de réis também. É uma moedinha de 10 réis. Olha que bacana, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver o ano dela aqui. É 1.868. Que bacana, pessoal. Show de bola. É uma moedinha. É uma moedinha. Tá. Vamos ver o que é. Tá por aqui, tá por aqui, alguém me chamou no rádio aqui, aqui é AP Rodrigo, ó dá sinal, aperto o rádio aqui, dá sinal no aparelho, tá por aqui pessoal, quer rever, gente tá aqui descansando embaixo da igreja, quer ser ela, já chega aí, dá interferência pessoal, quando aperto aqui ó, quando aperto o botão de interferência ali ó, as ondas né, de sinais de rádio, você pode ficar aí perto da igreja que a gente vai fazer um sobrevoo com o drone, acharam alguma coisa aí? Encontrei duas moedas, só tá por aqui o sinal, nossa pessoal, olha aqui ó, olha isso cara, olha mais uma moedinha, nossa que bacana, bem verdinha, deixa eu ver aqui, é uma moeda de, provavelmente uma moeda de 20 réis, olha pessoal que bacana, mais uma moedinha de 20 20 réis, bem verdinha, Dom Pedro II aqui, o ano, deixa eu tentar ver o ano aqui, 1869, show de bola, fala um like pessoal, olha a direção ali ó, só procurando as moedinhas, tá cheio de moeda nesse local, opa, pinalzinho promissor aqui hein pessoal, 21, 20, vamos ver o que sai daqui, deixa eu posicionar aqui o tripé, acho que aqui tá bom vai aqui ó, direção, tá aqui pessoal, tá nesse bolinho aqui, tá nesse bolinho difícil hein, tem que compensar o objeto hein, sumiu o sinal, aqui pessoal, caiu, olha uma moeda, mais uma moedinha, olha que bacana hein, mais uma moeda, nossa cara, já contei, se não me engano é a quarta moeda já, é, todas as moedas de réis, é, como fica próximo aqui da igreja, poderia ser alguma, alguma rota que eles passavam por aqui, não é, eu acho que deve ser da casa antiga, aí as vezes a moeda saiu de circulação, acabaram jogando é, é verdade, o Rodrigo encontrou a moeda de 1939 né, e moedas de cruzeiro, então, provavelmente mudou o plano, e essa moeda aqui, de réis, acabou perdendo o valor monetário, é isso aí. Música Música